Gente, hoje vai ser uma resenha bem rápida, breve, tá? Pra você que tem dúvida, se compra o perfume, né? Eu sei que a gente tem a mania de falar perfume, mas isso aqui é uma Del Colônia, tá? Do Zé Felipe, que é um lançamento da linha de Virginia Fonseca, da We Pink, né? Então, a descrição desse perfume no site, ele diz que é um perfume para homens de personalidade marcante, modernos e conectados. Sua praticidade está ligada diretamente ao seu estilo único de se reinventar e viver o dia a dia com toda a energia necessária, tá bom? Suas notas de saída brincam com o âmbito e o fulgido trazendo a característica de um homem prático, sofisticado e tudo que a rotina exige. Gente, minhas impressões, tá? Fiz os testes com esse perfume, já tenho uma semana com ele aqui na minha casa, acredito que mais de uma semana, tá? Uma semana e alguns dias, não 15 dias, mas, enfim, tem um tempo legal aí para a gente fazer uns testes. É um perfume de alta projeção, de alta fixação, como eu já fiz a resenha aqui com o perfume da Virginia, que assim, são fenomenais, né? Essas proezas da marca dela são maravilhosas, gente, não tem problema nenhum. O cheiro realmente fixa e exala, você pode perceber que o perfume, quando se borrifa, é até um pouco oleoso, né? Ou seja, ele tem uma alta projeção e fixação por conta da quantidade de essência que é posta dentro dessa fragrância. É maravilhoso, gente. Algumas pessoas falaram também que ele se assemelha ao Azarro, né? Aquele perfume amarelado e tal, com frasco amarelado, né? Um perfuminho portado. Eu não achei, tá? Com isso o Azarro. Mas eu acho que esse perfume tem um quê especial. Você aí que tá na dúvida se comprou ou não, pode comprar. Lembrando que projeção e fixação depende de cada pele. Na minha pele, ele fixou e exalou muito, tá? É um perfume masculino, amadeirado. Tenho certeza que se você gosta de Malbec, tá? Você vai amar. Se você gosta do Omni tradicional, você vai gostar, tá? Ele segue nessa vibe amadeirada. É um perfume um pouco até dark, né? Um perfume fechado. Ele é maravilhoso. E se esse é o cheiro de Zé Felipe, gente, ele é um homem realmente muito cheiroso. É um cheiro sofisticado, um cheiro de um homem chique. Não é uma fragrância batida, tá? Você não vai passar despercebido. E tenho certeza que vai chamar muita atenção. Vale super a pena você fazer essa aquisição, tá? Lembrando que eu comprei esse aqui, gente, pela Shopee, tá? E assim, tem o site e tem a Shopee. Eu confiso um... Teve um combo na Shopee que eu comprei. Que veio ele e o de Virginia com desconto. Aí eu comprei os dois de vez, né? Eu já tinha um de Virginia, aí gostei. Depois de um tempo eu comprei um backup. E aí eu já comprei Zé Felipe e Virginia de vez. Muito bom, tá? As fragrâncias, é claro, né? Vale super a pena, tá, gente?